Pra Patinho! DJ Ari Cardoso Sempre em nome de Figorduleu Pato, pato, pato Ih, pita podre É especial, hein Não vai aguentar? Vai aguentar Não vai aguentar não? Não vai Quando o recado eu pegue agora? Patinho! Eita, papai Eita, pato, pato, pato Pato, pato, pato Nem preciso, já tenho, Rui Olha aí, ó Botou bem aqui a culpa Chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas, me vi tá? Não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida que eu tenho solução Em vez de você, é pica a temporada Caraca e Belly! Eita em sempre em Que eu pato de frente, babuim de ladinho Eita em sempre em Que eu pato de frente, babuim de ladinho Eita em sempre em Que eu pato de frente, babuim de ladinho Eita em sempre em Que eu pato de frente, babuim de ladinho Vai! Vai! É! pensar! Eça é Big D Mello Reproduzindo o seu sonzão Tô chegando o grandão pra cuidar do teu coração Mas calma a vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma a vida, eu tenho solução Em vez de um trecho e cabeça, não vou nele Aí! Certa em mim, certa em mim, que eu baco de frente, baco de lá Certa em mim, certa em mim, que eu baco de frente, baco de lá Certa em mim, certa em mim, que eu baco de frente, baco de lá Certa em mim, certa em mim, eu baco de peso, baco de ladinho Eu vou falar só uma vez, tudo que eu digo, sacanão Sempre ligo, ligo de paz, ligo de paz, maluco de paz, maluco de paz Suiga! Em qualquer lugar, percebi que não me importa o vô lá É como se você te passe, com a vida Me faz ambiça, me sim, no tipo, provip dá que Sabe que eu não sou a cara é só o aqui, você tava pensando Vou causar do meu passado, o que tem mais? E a muçulce toda rendita, sempre alimenta toda Normal tanfobaca, sempre porra dou Mas juvinho, que tava gente gente, guardava os planos Te planejamos antes de dormir Tomei só que confiou em você Fugiu de dois fãs e me agreguei Eu tenho uma narose na mente Ficou me perguntando se eu vou te ter passando Só que nós levamos de chame pra unir da gente Quem são eles pra ajudar os dois? Quem são eles pra falar de nós? Nossa conexão, apesar de outro mundo Imagina se nos vincere a sorte Eu me contente vós, sempre é muito bom É, pode ser livre Tira-se a narase da sua mente Nada é melhor do que você e eu A gente não para nem, quando eu tento Continua que eu vejo de mim Eliminar a espalda da mata Pegando fogo até debaixo de água Se solta de longe de você Você tem que ser o que quer viver Nós somos o casal que eles querem ser Nada é melhor do que você e eu De onde você vive nunca ficar Jura por mim, jura por mano Quero uma pessoa tomar seu lugar E se você não tem cheiro Nada é melhor do que você e eu Oh, espalhou pra todo mundo Esse é uma pouca pra dizer que tá feliz e quem perdeu Que certeza vai virar assunto DJ Ari Cardoso Eu aparecendo de mãos da atrás com o traqueiro Jogou a nossa cara que eu superei A ICNSMT Esse é o DJ Raurinho Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe só botar corcinha Lindo água abaixo, assistindo a mim Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu Se a noite acabou, caçada é ganho, é fogo pra falar dor Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu Viva a minha sorte, não que late não borde Não que late não borde Terminou, espalhou pra todo mundo Deixou a boca pra dizer que tá feliz e quem perdeu E que certeza vai virar assunto Mas o assunto com eu, aparecendo de bondade, estou pra ver Jogou nessa cara que eu se terei, doerê A IGN, TMT, esse é o DJ Paulinho Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe, só botava o sim Lindo água abaixo, assistindo a mim A IGN, TMT, esse é o brilho sumiu Se a noite acabou, caçada é ganho, é fogo pra falar dor Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu Viva a minha sorte, não que late não borde Não que late não borde Foi difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém que fez nem somente A minha encafa geste A IGN, TMT, esse é o DJ Paulinho Me fez de besta Mas hoje não faz Mas, que pede e me trai Eu não te quero mais Você que isolou o meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor só, esse clube Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu peito Nunca mais Quem perde é quem traz É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém que fez nem somente A minha encafa geste Mas, mais ou menos Mas, sem SMT, esse é o DJ Paulinho Você que fez de besta Mas, hoje não faz Mas, que pede e me trai Eu não te quero mais DJ Ari Cardoso Você que isolou o meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor só, esse clube Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu peito Nunca mais Quem perde é quem traz Frigo do Léo Na rua Mamoeiro Número 341 Brasil Novo Macapá DJ Ari Cardoso A gente ainda Tem pouco tempo Mais tempo nunca significou Eu te amo Quero explicar Eu te preparado pra mim O meu orgulho Quando a gente brilhar E se for preciso Tô descoço lá no ar Eu te amo E pra sempre eu vou Te amar É DJ Melri A gente ainda tem pouco tempo Mais tempo nunca significou nada Quando tem sentimento Quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tô louco e menino Mesmo sempre simples e inesquecível Eu faço com você Jogando no futebol O segredo O segredo Tem da caloria Que eu procuro O meu orgulho Vamos virar Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparado Pra só Capidade Farra com você Preparado Pra construir Uma vida Tô selado Eu te amo Pera e me explicar Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brilhar E se for preciso Tô disposto A mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar DJ Ari Cardoso Sempre em nome de Frigor do Léo I'll take you I'll keep you In safety Forever Protect you I'll hide Away from The world Rejected I'll hide I'll hide So Are you In my heart I'll surely Not break you And you For beside me And I'll Protect you I'll keep you In safety Forever Protect you I'll hide You Forever And I'll Protect you I'll hide You So Olha os Pitbull na pista 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 Descosa Aqui o rock é doido Tô sabe como é Aqui o rock é doido Tô sabe como é Ele finge ser teu amigo Pra levar tua mulher Ele finge ser teu amigo Pra levar tua mulher, pra levar tua mulher, pra levar tua mulher Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher Tô parado no baile, pode vir sua safada Tô parado no baile, pode vir sua safada Sem essa buceta no pitivo de drogada 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 Cachorro da rua, pitivo da quebrada Cara de malvadão Ei da cachorrada, mas que representa ser neurosa sem caô Bate na minha passada que o pitbull chegou Eu sou cachorro louco, então pega a bici Sou MC Biel, famoso pitbullzão Sou MC Biel, DJ Ari Cardoso Sou MC Biel, famoso pitbullzão Vai pitbull enraivado Vai pitbull enraivado Ponto um ralos na língua, amor Parecendo um pouquinho almoçado Me faz rezer e falso, hoje a noite eu vou te deixá-lo Ponto um ralos na língua, amor Parecendo um pouquinho almoçado Me faz rezer e falso, hoje a noite eu vou te deixá-lo Ponto um ralos na língua, amor Parecendo um pouquinho almoçado Me faz rezer e falso, hoje a noite eu vou te deixá-lo Ponto um ralos na língua, amor Parecendo um pouquinho almoçado Me faz rezer e falso, hoje a noite eu vou te deixá-lo Ponto um ralos na língua, amor Parecendo um pouquinho almoçado Me olhou de cantor, eu brotei na área Foi no bailão da serra, aquela se destaca De jojo na facinho, a racocha importada Veio preparada Foi no vento do meio, que começou a daltar Os corribidão, e ela começa a cantar Comanda o meu propósito, que não dá pra recusar Ponto um ralos na língua, amor Parecendo um pouquinho almoçado Me faz rezer e falso, hoje a noite eu vou te deixá-lo Ponto um ralos na língua, amor Parecendo um pouquinho almoçado Me faz rezer e falso, hoje a noite eu vou te deixá-lo Ponto um ralos na língua, amor Tinha relacente, já tá pronta pro abate Tô piscando a buceta pros moleque do Antares Ari Cardoso Agora eu vou te postar плоque do Miss Papan O rúga-rúgui, o rúga-rúga, rúga-rúga, rúga-rúgui, rúga-rúga Toma pala, toma pala, tapapapa, toma pala, toma pala, toma pala, toma pala Frigo do Leo, na rua Mamoeiro, número 341, Brasil Novo Macapá DJ Ari Cardoso E tu só quero te beijar Uh, 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 uh Eu posso escolher fazer uma carência Tô lá em cima e tu só quero te beijar Uh, 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 uh Eu só quero te beijar Uh, 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 uh Hoje é o seu dia de sorte Já tô tirando o meu chute Todo mundo quer fazer, eu te escolhi Você já sabe o caminho Sabe fazer direitinho Tem um óbvio de um vale assim Tô protegendo o meu talento Tô brincando embaixo do rio Tô subindo, tá pedindo Hoje eu acabo contigo DJ Hiley Sloan O único I want you by my side Caralho, tá tudo cheio no fogo They've always been so kind But now they pull you away from here I want you by my mind Your heart's too strong Anyway, it's just about the time There's no left in us I want you by your beat down the floor When I dance like this before you When we talk about it Dancing on the beat all night long That's all that very time Tô subindo, tá tudo cheio no fogo I want you by your beat down the floor When I dance like this before you When we talk about it Dancing on the beat all night long That's all that very time I listen to the music I listen to the music The music The music It's all that A novinha senta a planta, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem DJ Chifre, pô Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim Eu te dedo no olho pra chorar, e por dentro da minha vida Aí eu te te ensaio pra inventar, que eu sempre feito maluco por você E na madruga não parava de ligar, fala a verdade que eu não quis me atender A melhor sensação que eu já DJ Ari Sardoso Foi ver que nem doeu, eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou deixar primeiro e pede pra mim depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu, eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar Não me deixou Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim Eu te dedo no olho pra chorar, e por dentro da minha vida Aí eu te ensaio pra inventar, que eu sempre feito maluco por você E na madruga não parava de ligar, fala a verdade que eu não quis me atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu, eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar por mim depois Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Frigo do Léo Ela me chama de vida, muda a minha vida E quando a fome bate, estuda e guarda a beira Até que vem de longe, senti que não combina Muito linda, até nas pós, papai ela te tira Vagabundo eu também amo, vagabundo eu também levo a flor Quem me lia que eu cabelinho, uma hora e ela fala de amor Você é a minha cura, chucura, que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te cria Eu te meto, eu não vou negar Pegar as duas coisas e firmar Na minha vida DJ Ari Tu diz Ari É tudo que eu sou DJ Ari Eu tô feliz contigo e quero ser Meu amigo Tu fez tudo E eu tô com ele É o mix da parada Às vezes tropeçamos E tem dias Quase caindo Mas olha nós Nós dois somos humanos Somos, mas também somos Quero que tudo seja tão voante Descer pra caralho Nossa senhora No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Eu tô feliz contigo e imagina nós na cama Eu tô gostoso Eu me amarei de pijama Amor Não se acostuma Se apaixonar é complicado De corola lindado Desce, desce, rame Tá tudo tomado Pela tropa do ano Vou rodar em casa Faz o seu nome Dirigir de uma parada Pode chamar de acidente Ari Eu não quero Pode mentir pra geral Que a gente é só certo Canal DJ Ari Cardoso Depois cê me liga Por que na cama Ninguém faz melhor Agora é meu contato Da sua lixo Mas sua saudade Sabe lhe de cor E sou eu Por que sua boca cheia O coração chama de meu Eu sou eu Que dá certo A raiva que cê quer com perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Eu sou eu Que dá certo A raiva que cê quer com perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Fim, Jem, Rafael O considerador Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas eu tinha venho do lado Uma mulher assim E a SP de macabra Se quer popular Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a logo uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Tu não te trocaria Nunca Não sei se isso vai rolar DJ Ari Nem eu Nós vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Faria de novo Devemos arriscar Você já me esconde Eu mesmo então me sinto Vivendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver O nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Nem eu Nem eu DJ Chifre porra Nós vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale amor Devemos arriscar Você já me esconde Eu mesmo então me sinto Vivendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Com seu tempo Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Mas eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Frivo do Léo Na rua Mamoeiro Número 341 Brasil Novo Macapá